Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Claudete. É o seguinte família, videozinho com o intuito de fazer o killer me perder completamente e ficar boladão comigo, certo? Com essa build aqui, fechou família? Essa build vai fazer com que o killer me perca completamente e ainda enganar bastante o killer, se liga nisso aqui. Essa build consiste no life, basicamente quando eu pulo janela eu consigo um sprint de velocidade de 3 segundos e fico exausto, daí tem que esperar 40 segundos, é um perk de exaustão, só posso usar ele de 40 em 40 segundos se for level 3. Então basicamente é como se fosse um sprint burst, só que pra ativar o perk eu tenho que pular uma janela rápido, certo? Nem Swift Me, que comba muito bem com o lit, basicamente quando eu pulo janela eu fico 3 segundos sem rastro, então basicamente eu vou pular a janela, sair correndo pra um lugar e me esconder. E o killer vai simplesmente me perder, eu vou sumir porque eu não vou fazer rastro, fazer nada, eu só vou desaparecer. E ainda com essa baby Claudete aí, a blendete mano, tu não vê nada, velho. Diversion, basicamente é a perk da pedrinha, certo? Eu consigo tacar uma pedrinha num lugar, ela vai a 20 metros de mim, então é bem longe. E daí faz uma explosão até lá do killer e ainda faz rastro, então o killer vai achar que alguém errou o hill ali, tava correndo, errou uma hill, sei lá. Então o killer vai direto lá olhar e quando ele ver não vai ter ninguém, tá ligado? Tem killer que se liga, tem killer que não vê, cai sempre. E eu trouxe umas partidas muito boas, na moral, velho. Putz, eu não vou nem dar spoiler, mas meu Deus, velho. Obviamente esse perk tem um cooldown, né? Depois que eu uso, eu tenho que ficar 30 segundos no raio de terror do killer pra ele poder ativar. Ele só vai ativando enquanto eu estiver no raio de terror do killer, tá ligado? Então meio que alimenta o perk estando perto do killer, não em chase, só estando perto. E o Iron Will, pra combar, né? Se eu estiver machucado, eu vou pular a janela rapidão, vou ficar sem rastro e não vou gemer, então. Vou virar realmente um fantasma, não é à toa que o título do vídeo é a build do survival fantasma, né, mano? Zero barulho de nada. E aqui eu vou com a chavezinha, pra tentar sumir mais ainda, né? Pra dar o window tech, quando o killer estiver pulando a janela, eu ativo a chave e passo pelo killer sem colisão nenhuma com ele. E daí também já assumo que ela não vai entender nada, mano. Bora pras partidas! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Nurse! Meu Deus, como é que a gente vai fazer isso contra uma nurse, mano? Como é que vai fazer um window tech na nurse, velho? Que nurse que vai pela janela, mano? Nossa, e ela tá com o Franklin D+. Que maravilha, hein? Ela vai me perder completamente. Ela vai me perder completamente. Ela não faz ideia de onde eu tô. Ela não faz a menor ideia de onde eu tô, mano. Tá vendo? GG, velho. Só vou pegar minha chave lá de volta então, mano. Nossa, se os caras ver de chave no lobby já bota a Franklin, né, mano? Meu Deus, ela vai me ver. Não, não, tá suave, tá suave. Pelo amor de Deus, velho. Pega minha chavinha de volta, mano. Eu achei que ela ia estar com a Mega Blink. Por isso que eu voltei no Blink dela aqui. Mas ela não tá com a Mega Blink nada. Ela deve estar com a Dom de Recharge, velho. A lenda. Ela tá vindo aqui direto, mano. Ah, é isso, é isso, é isso. Eu fingi que ia voltar e deu bom, velho. De novo, vamos tentar usar a janela ao nosso favor de novo, velho. Não sei se vai dar certo, mano. Vou voltar aqui no Blink dela, mano. Perfeito. A gente beitou ela aqui, velho. Eu vou tentar stunar ela, mano. Será que dá certo? E ativou o Tinker dela. Ativou pra caralho o Tinker dela, mano. Vou tentar fazer o gerador agora. Já que então, né, ela acha que não tem ninguém mais aqui, mas tem... Ai, cara, ela voltou pra chutar, droga, velho. Não busca, não busca, velho. Não busca, mano. Não busca mesmo. Agora eu vou continuar por aqui. Ela não vai esperar nunca isso. Ativou o Tinker dela de novo, mano. Ela já me perdeu completamente de novo, velho. Acho que ela não volta, não. Será que ela volta? Ela não vai voltar. Nossa, nice, nice, nice. Ela perdeu a gente completamente com esse bagulho, mano. Window Tech não vai dar pra fazer nada, mas pelo menos... É só se ela pular a janela. Só se ela for uma lenda, né? Mas pelo menos dá assim essa pemba aqui, mano. Vambora, vambora, vambora. Já perdeu a gente duas vezes e já vai mais um gerador. Perfeito, velho. Perfeito, mano. Vamos tentar carregar nosso life o máximo que a gente conseguir. E será que ela tá em alguém que a gente pode tentar usar a pedrinha a nosso favor, mano? Será? Deixa eu ver, mano. Eu já tô com a pedrinha carregada, já. É. Ih, caralho. Tá lá a Shwani. Beleza, velho. Eu vou tentar fazer o gerador, então. Ela tá com o Tinker no mapa pequenininho, velho. Vai ser complicado ganhar isso aqui, mano. Nurse try hard, velho. Ela joga bem, ó lá. Já foi. Eu vou tentar usar a pedrinha contra ela depois que ela enganchar esse cara, mano. Quando ela engancha... Daí eu vou... Ah, não sei que ela enganche aqui, né? Ela vai enganchar aqui e não vai adiantar muita coisa. Só que eu vou conseguir acabar, velho. Beleza, nice. Acabamos. Perfeito. Corre pra caralho agora, mano. Corre pra caralho agora. Nossa, eu travei, eu travei. Eu não acredito que eu travei, mano. Meu Deus. Ela não vai vir em mim. Eu vou voltar e pegar minha chave agora, mano. Eu vou voltar e pegar minha chave de volta. Nota o Day, velho. Nota o Day, mano. Mas eu não vou ficar sem minha chave, não. Esse Franklis aí tá com nada. Franklis aí tá com nada. Eu vou tentar tacar uma pedrinha lá pra ver se dá certo. Ah, não. Ela brincou na hora. Ela viu o cara aqui. Então não adianta muita coisa. Ela voltou, mano. Pode crer. Tem que esperar agora, então. Espera ela aí. Embora. Espera ela aí. Senão ela vai voltar aqui. Tá, ela tá no cara. Agora eu posso... Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Corre pra caralho, filho. Corre pra caralho. Vamos se curar, mano. E o cara já vai acabar o gen lá em cima. Porque ela já tá sem o tinker de volta. Vem, miguinha. Vem, miguinha. Vem, miguinha. Cura, 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 cura. Ela não vai nem tentar subir lá. Que não dá tempo. Se pode, ela vai tentar subir depois que enganchar aqui, mano. Não sei. Ela vai... Nossa. Pode crer. Ela vai enganchar ali em cima, mano. Será que a Nia me cura a tempo? Eu acho que cura sim. Eu só não curo a Nia a tempo, velho. Mas a Nia me cura a tempo. Calma, 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 Nia. Ela não viu a gente. Ela não viu a gente. Calma, calma. O que ela tá fazendo? Deixa eu curar. Ela não vai ter nessa escola, hein, mano. Aí, Nia. Vem, Nia. Vem, Nia. Vem, Nia. Ela não vai ver a gente, não. Ela não vai ver a gente, não. Eu vou tacar a pedrinha. Vou tacar a pedrinha. Taquei a pedrinha. Taquei a pedrinha. Ela vai lá na pedrinha. Ela vai lá na pedrinha, ó. Ela vai lá na pedrinha. Ela tá lá de olho. É porque ela quer camperar. Por isso que ela não foi. Mas ela acha que tem alguém lá, tá? Isso é bom, isso é bom. Vou curar essa Nia, então. Vamos tentar salvar essa mina, velho. Ela tá camperando pra caralho. Meu Deus, ela não viu. Ela não viu. Ela não viu. Ela é cega. Ela foi lá. Ela foi lá na pedrinha. Ela foi lá na pedrinha. Tem que salvar essa mina aqui antes. Vai, salva, 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 salva. Nossa, pedrinha God. Pedrinha God demais. Eu vou ter que salvar essa mina aqui. Ai, mano. Era pra ter salvo esse pá, mas ela ia fazer Lug, velho. Meu Deus. Toma. Corre pra caralho, corre pra caralho, corre pra caralho. Life God, life God. Corre pra caralho, mano. Vou contornar por aqui. Deu bom, deu bom, deu bom. Salva a mina, salva a mina, salva a mina, velho. Eu vou ter que voltar por aqui. Ninguém salvou a mina. Meu Deus, ninguém salva ela. Coitada, mano. Ué, a nurse não tá aqui? Ela tá aqui sim. Agora que vai salvar. Meu Deus, olha a demora. Meu Deus do céu, mano. Coitada da mina, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ela foi direto em mim. Ela vai fazer Lug pra mim. É ao certo mesmo assim fazer. Eu preciso de uma pedra. Meu Deus, corre pra caralho, mano. Eu vou tentar levá-la pra mais longe possível, velho. Será que ela vai comitar? Perfeito. Fingi que ia voltar. Ela foi e não deu o segundo blink. Ah, não. Era pra eu ter voltado, né? Ela tá brincando direto agora. Era pra eu ter voltado. Droga, mano. Tivesse com o Dead Hard aqui, mas ok, vai. Tá valendo a vida. Meu Deus. A mina tá dando uma esperadinha pra me salvar. Vai, agora é a hora de salvar. Agora é a hora de salvar. Agora é a hora de salvar. A nurse não tá mais aqui. Ó, tem Bottle também. Perfeito. Vambora, vambora. Ok. Vou dar um sustinho nela. Deu certo pra caralho o sustinho, mano. Ela não vai conseguir. Perfeito, velho. Eu preciso de uma janela agora. Eu preciso de uma janela. E se eu cair, mas cair fora do basement, tá valendo já também. Ela tá, tá, ela tá. Beleza. Ela tá vindo pra caralho. É só eu correr, mano. Eu taquei a pedrinha. Eu não vou pra porta. Eu vou voltar. Só que ela viu eu tacando a pedrinha agora. Isso é meio triste. Vou contornar pra cá agora, mano. Eu posso abrir a hatch também. Vamos se curar, amiga. Me cura, 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 cura. Nossa, que delícia, mano. Que delícia, velho. Vamos se curar, mano. Meu Deus, calma. Ela tá na gente? Que medo, que medo, mano. Não, ela tá pra lá. Ela não me viu. Ela não tem nurse sculling também. Nenhuma nurse usa nurse sculling, mas é muito raro ver, inclusive. Todo mundo acha que nurse usa nurse sculling. Hoje em dia, ninguém mais usa, porque todo mundo achava que usava. Aí, ninguém se curava perto de nurse. Aí, ninguém mais usa nurse sculling. Tipo, se ela tivesse com nurse sculling, ela teria visto a gente aqui, ó. Ai, meu Deus. Nossa, ela viu. E ela vai no cara, mano. Ah, não, velho. Ela foi no cara, mano. Ela vai tentar fazer luck pra levar mais de um. Mas não vai dar certo, velho. Noto dei, noto dei, menina. Noto dei. Eu queria achar a hatch pra caso, né? Eu preciso abrir essa hatch com a chave. Ah, tá ali, tá ali. Nem tinha visto. Que cego. Ok, tá aqui a hatch. Aqui a hatch. Ah, a mina já morre. Não acredito, mano. Eu vou tacar uma pedrinha lá só pra zoar nurse, então. Não vai ter jeito. Vou tacar lá. Vamos ver se ela vai lá. Não, ela foi na porta. Eu vou tentar engatar numa teaser com ela só de zoos. Eu vou abrir a hatch na tua cara. Eu vou abrir a hatch na tua cara. Tamo junto. Ah, eu tô sem chave. Cadê minha chave, mano? Desde quando eu não tô mais com a minha chave? Meu Deus, eu sou muito burro. Tamo junto, Narcizinha. Obrigado pela partida. Foi bem legal. Ah, tá bom. Vou pra hatch, vou pra hatch, vou pra hatch, vou pra hatch, vou pra hatch. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela quer me dar a hatch. Ou não, né? Ou ela quer fechar na minha cara. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar a hatch. Não tem problema. Não tem problema, amiguinho. Não tem problema. Tchau. Obrigado pela partida. Toma pra você aí, ó. Valeu, valeu. Obrigado. Jogou bem. Jogou muito bem ela. Bora pra próxima, então, mano. Sem mais enrolações, velho. Ah, vocês gostam de ver o placar, né? Deixa eu mostrar o placar aqui, já que estamos aqui mesmo. Tá aí, ó. GG. GG, vambora, mano. Deu muito certo a build, velho. Ok, bora lá. Não era nem pra eu estar com esse bagulho, né? Dessa... É um ghost face? Não, é um legion, um legion, um legion. Parecia um legion. Mas pode ser um ghost. Porque eu não tô ouvindo a rádio terror. Então é ghost. Tô com medo. Tô com medo pra caralho. Tô com muito medo, velho. Deixa quieto. Ah, ele tá ali. Amém. Nossa, o bicho teletransportou pra cá. Ele abriu o bagulho aqui. Tenta revelar ele. Ai, cara. Eu travei ali, mano. Vou tomar um hit à toa aqui, velho. Vou tomar um hit de boboca. A não ser que eu faça isso aqui, ó. Toma. Ah, deu bom. Corre pra caralho, corre pra caralho. Agora ele vai me perder completamente, ó. Acabou. Acabou. Não tem o que fazer. O cara até desistiu, mano. O cara até desistiu. Não tem o que fazer, mano. Na moral, velho. Impossível fazer qualquer coisa pra tentar adivinhar onde eu tô, mano. Não tem como, velho. É muito. Eu desapareço. Eu viro um fantasma. Real, velho. Jesus, amado. Irmão. Tô exposto. Vou ficar aqui. Tô nem aí, velho. Vou ficar aqui. Tô... Ai. Tô nem aí, velho. Tô exposto, mano. Ralei. O cara tá no armário e eu fui pro matinho. Deu bom, mano. Não viu nenhum, nem outro. Não viu nenhum, nem outro. Tô com medo de dar de cara... Ah, uma coroa. Uma coroa. Pode crer, velho. Tem esse negócio dado. Peguei a coroinha, mano. Perfeito, velho. Eu vou ficar aqui em cima agora. Acho que aqui em cima tá safe. Não tem como eu não ver eles chegando. Quer dizer, na real tem como sim, velho. Mas eu acho que a gente vê. Vamos pular ali. Ninguém por ali ainda. Vou ficar aqui, mano. Por enquanto eu sei. O cara tá andando no girador e no armário. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo ali? O que que tá acontecendo ali? O que que essa Jill tá fazendo, mano? Ela vai cair, velho. A mina é uma linda, mano. Dead Hard jogou bem. Ok, completei o genio da forca e caí, mano. Caramba, o bagulho me expulsou dali da forca. Tá maluco? Bom, você expulsa da forca, né? Até que é bom, né? Forca não é um negócio muito legal. Ok, é... Aconteceu um monte de coisa. Esse... Esse... Quando o Ghostface pegou a Jill. É... O cara foi e tirou o gancho do Ghostface. Ele teve que dropar. Daí depois derrubou o outro. E só que ele não chegou a enganchar ninguém. Ele só deixou no chão. E acabou que tamo aqui. Nenhum enganchado ainda e dois generadores. Enquanto isso, eu fazia aquele gen lá, mano. Tá maluco, velho. Mas agora acho que ele tá em chase com a Jill, né? Acho que ele pegou a chase com ela, mano. Hum... Essa Jill adora entrar no armário, né? Ela não entra no armário. Impressionante. Será que ele vem em mim? Eu vou tentar fazer aquilo de novo. Não tem, mano. Não tem. O cara simplesmente me perde. Ainda vou fazer uma coisa. Quer ver? Toma. Vai lá, Ghostface. Vai lá. Vou ficar aqui olhando. Olha lá, ele indo. 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 Tadinho. Palve do Ghostface. O palve do Ghostface. Ah, Ghostface. Nota tudo aí pra você, mano. Nota tudo aí pra você, Ghostface. Agora vamos pegar a Chase na moral mesmo? Será que a gente pega a Chase agora na moral? Eu já vou ativar meu Life daqui a pouco de novo. Vamos salvar ela, vai. Que delícia, mano. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Porque ele não é bobo. Ele não é bobo, bicho. Vai voltar. Olha, ele tá ali em cima, ó. Já carregamos o nosso Life de novo. Tentar revelar ele daqui, mas não tá dando, não. Aquele gênio ali é importante de ser feito, viu? Ele quebrou a porta, pode crer. Ok, agora... Pera aí. Opa, tem outro bagulho aqui, ó. Não tem como pegar dois, né? Sou fome, eu quero mais um. Não dá, não dá, não dá. Vamos fazer esse gênio aqui, então, vai. Tá quase acabando essa pêmba, mano. O que foi, miguinho? Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Tudo bem que eu tô brilhando aqui, né? Por que que eu peguei essa coroa, velho? Eu não podia ter pego. Eu fico brilhando, não vai adiantar. Mas tá adiantando. Eu não sei como, mas tá dando certo. O cara tá me perdendo muito. Cadê ele? Cadê ele, mano? Ele tá ali em chase, ele tá ali em chase. Tá, será que a gente tenta beitar ele com... Oh, já revelamos ele, tadinho. Será que a gente tenta beitar ele com a pedrinha, mano? Sei lá. Vamos ver. Ele, talvez, enganche esse cara. Ah, não. Mas o cara, ele não tá exposto. Enquanto isso, os caras fazem, gente. E se eu tacar uma bagulha ali, né? Será que ele vai? Não, ele cagou. Ele cagou. Pra pedrinha. Ele cagou. Não tá nem aí, velho. O cara não tá nem aí pra pedrinha, mano. Ah, será que ele não reparou, mano? Porque, pô, foi ele no cantinho do mapa, velho. Era pra ele ter visto. Agora ele vai ficar bigulhando. Ô, Ghost, vem cá de novo pra você me perder de novo, Ghost. Vem cá, Ghost. Vem, carai, 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 carai. Ô, Ghost, ô, Ghost. Eu vou... É, eu vou ficar aqui com ele, mano. Haha, beitado, beitado, velho. Agora eu vou pular? Toma. A grama era muito alta. A grama era muito baixa, quer dizer, não deu. Ih, Ghost, not today, not today. Corre pra carai, mano. O bicho vai ficar em mim agora, que ele tá pito comigo. Ele sempre que pega a Chase comigo me perde. Agora o cara tá frustrado, mano. Pulei, hein? Ai, agora não deu, agora não deu. Eu achei que ia ter uma pallet ali, mas nem tinha, velho. Eu sou uma lenda da pallet, mano. Ok, vai. Aqui, acho que na frente tem uma... Uma pallet, mas eu não tenho certeza, velho. Tomara que ainda tenha. Ainda temos, ainda temos. Vou só dropar. Se pá, que ele quebra agora? Ok, vamos pegar a distância dele. Então, acho que ele vai desistir da Chase. Não, ele quer a Chase, ele quer a Chase. Tá, tá, tá. Então, vamos pegar aquela pallet safe lá na frente. Ih, carai, ele saiu de mim ou não saiu? Não, acho que agora ele saiu, agora ele saiu. Ele desistiu. A gente ia ficar com ele até eu acabar em um gem, mano. Não ia ter muito o que ele fazer, não, velho. Pra ser sincero. Ok, vamos lá naquela Jill pra arreglar a gente, velho. Porque senão não vai dar a vida. Senão não vai dar a vida, mano. Vambora, vambora, vambora. Cadê a Jill, velho? Oi, Jill. Ai, tá todo mundo se curando aqui. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo curar, todo mundo curar. Carai, mano. Só que, tipo assim... Será que ele tem um trigem na mão dele? Porque se ele tiver um trigem, mano, a gente não vai ganhar isso aqui nunca mais, velho. Mas se bem que é um ghost, né? Será que a gente acha que ele pega uma chase e os caras fazem um gem? Eu quero é ver ele pra tacar a pedrinha, que eu já tenho pedrinha de volta. Será que eu acho ele? Bom, o gerador tá aqui. Será que eu faço? Opa, a mina já tá aqui fazendo. Então eu vou tentar pegar a chase com ele, mano. Tentar pegar a chase com ele pra... Enquanto a mina faz o gerador ali, velho. Pra gente se divertir um pouquinho. Nossa, ele já tá em chase, isso sim. Vou pegar o segundo gancho agora, coitado. O cara não consegue ganchar ninguém, velho. Coitado do ghostzinho. Quer ver? Ele vai enganchar esse cara? Ai, carai. Que bosta. Vou tacar um bagunho lá no... Lá no fundo. Lá no fundo. Agora salva. Ai, carai. Droga. Fingi que fui pra lá e voltei. O que? Que isso, mano? Que isso? Tomei um susto, velho. O cara se vingou de toda... O cara se vingou de tudo que eu fiz com ele essa partida inteira, mano. O cara se vingou muito, velho. O cara se vingou muito, mano. Carai, velho. Tá louco? Eu tomei um susto, mano. Que isso, velho. Vem cá, amiguinho. Vamos. Me cura aqui, me cura aqui. Pelo amor de Deus, velho. Carai, mano. Calma. Ah, mano. É, tá lá. Ela abre e depois me cura. Vambora. Vem, miguinha. Vem me curar, miguinha. Vem me curar, miguinha. Vem me curar. Me cura aqui. Me cura aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus. Agora vai sobrar pra mim. Agora vai sobrar pra mim, mano. Vai sobrar pra mim pra carai. Ah, não. É, sobrou. Sobrou pra mim muito. Sobrou demais pra mim. Ah, não. Pior que não. Ele não veio em mim. Nossa, que susto. Eu achei que ele ia vir em mim, mano. Vem cá, vem cá, Cris. Vem cá, Cris. Vem cá, Cris. Me cura aqui, miguinha. Me cura aqui. Não, ele vai vir em mim. Ele vai vir em mim. Ele vai vir em mim. Eu já vi. Eu já vi as intenções dele nos olhos dele. Já vi as intenções nos olhos dele. Ah, não. Mano, se pá, que ele vai voltar é no gancho, viu? Cadê-se? Não, ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim. Qual foi? Qual foi? Qual foi, mano? O que eu fiz pra voiciar? Não, ele não vai vir mais em mim, não. Vai salvar. Pode crer. Ele não quis arriscar vir em chase em mim, tá ligado, velho? Ok. Eu queria ser curado, mano. Pra tankar a hit pra alguém e tentar pegar uma chase melhor. Vem cá, Caloclaw. Vem cá, Caloclaw. Ele vai se pá pegar alguém ali. A gente tem que se curar agora pra salvar o cara. Vem cá, miguinha. Miguinha, vem cá. Para de ir pra porta. Vem cá, velho. Tu vai se curar na porta, mano. Vem cá. Você não vai abrir essa porta, né? Meu Deus, ela foi até a porta pra se curar com self-care. Tá falando sério. Me cura aí. Pelo amor de Deus, essa Claudete, mano. Meu Deus do céu. Ao invés dela se curar fora da porta, que o Wosho pode vir muito aqui. Ó, tá vindo mesmo. Só que ela consegue me curar. Ele vai nem ela lá. Meu Deus, olha o que essa mina tá fazendo, velho. Por que que não foi pra um canto seguro se curar, mano? Por que que não foi pra um canto seguro se curar? Ah, ok. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, tá. Ué, toma. Agora eu vou pular. Agora é sério. Agora eu vou pular mesmo. Ok, ó, toma. Um quê? Não adianta, Ghost. Não adianta, Ghost. Ghost, vai lá. Toma. Vai lá, Ghost. Vai lá, Ghost. Vai lá, Ghost. Meu Deus, será que ele me viu? Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá na pedrinha. Ele vai lá na pedrinha. A gente foge. Ele vai na pedrinha. A gente foge. Vambora. Vambora. Que delícia, mano. Que delícia. Me cura aí. Me cura aí. Me cura aí. Meu Deus do céu. Eu nunca vi uma build dar tão certo, mano. Ele me perdeu mais oito vezes. A pedrinha funcionou. Então, pra eu fugir ainda. Coitado do cara. Será que tá tudo bem com a Jill? Ou será que ela tá em chase na bosta? Tem que ver agora. Mas eu acho que nossa missão tá cumprida. Eu acho que não tem mais muito que fazer. Meu Deus. Que susto esse Ghostface, mano. Tá maluco, velho. Ainda vou fazer mais um... Mais um... Uma techzinha nele. Quer apostar? Quer apostar? Peguei o Magicade pra eu. Ele quer me prender aqui, mas é só... Me perdeu, me perdeu. Olha lá. Sumi. Sumi o Ghostface. Sumi o Ghostface. Sumi o Ghostface. Meu Deus. Que perigo. Que perigo. Nota o D, amiguinho. GG, mano. GG, velho. Meu Deus. Muito bom, mano. Ai, velho. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou? Deixa eu ver quantos pontos a gente fez aqui. A gente tá no evento, né? 99 mil pontos só lá. Isso é muito raro, mano. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? A pessoa andou muito bem a build nas duas partidas. Foram muito legais, mano. E espero de verdade que vocês tenham gostado. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.